Música Talvez amanhã cedo ela volte para mim errar Eu só estava com medo Talvez amanhã cedo ela volte para mim errar Eu só estava com medo disso ter opinião Cê foi a flor mais bela do meu jardim Cê foi a flor mais bela Nuvens e pintando seu hostal Pintar um quadro quando me apaixonar ARAKINI DIU I am on the way Stations come back to you Desenhei você nas páginas do meu caderno Para que os trazes de seu bus se torne acessor Talvez amanhã cedo ela volte para mim errar Eu só estava com medo disso ter opinião Cê foi a flor mais bela do meu jardim Quanto mais amo mais ela me despreza Das suas armadilhas acabei virando presa Doce ou amargo O chocolate com pimenta Seu doce veneno Seu doce veneno Sinto tic tac Não custa para não lembrar mais dela Pare de amarela Pare de amarela Pare de amarela Seu doce veneno Seu doce veneno Seu doce veneno Seu doce veneno